Você sabia que uma das infecções mais comuns nas mulheres pode causar até cegueira no bebê? É! A conjuntivite neonatal é uma doença potencialmente grave que pode destruir o olhinho logo após o nascimento. Por isso, neste vídeo eu vou te passar algumas dicas sobre como a gente faz para prevenir. Afinal de contas, você deve ter percebido que não é comum um bebezinho cego por aí, né? Porque no Brasil a gente tem várias políticas para evitar essa complicação, apesar dessa infecção ser tão comum. Logo depois da vinheta, vamos falar sobre esse assunto. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher. Sou ginecologista obstetra com mais de 14 anos de experiência na área. Pois vamos falar então sobre a conjuntivite neonatal, principalmente causada por duas bactérias muito comuns. e sexualmente transmissíveis e que assolam uma quantidade grande de mulheres no Brasil. A clamídia e o gonococo. A clamídia, ela causa uma doença que nem sempre dá sintomas na mulher. Então, às vezes, ela nem sabe que está tendo, mas quando tem sintomas é um corrimento meio esbranquiçado, que às vezes ela até confunde com algo natural. Ela não chega a dar um cheiro, não chega a dar alguma outra coisa no corrimento. Ela pode sim causar dor na relação, mas tem gente que se acostuma, não acha que é normal sentir dor na relação. Não é, tá menino? Se você sente dor na relação, você tem que procurar tratamento. Mas tem gente que negligencia e vai passando tempo e a clamídia vai ficando ali. Pois quando o neném passa no canal de parto, ele pode pegar infecção por clamídia no olho e essa conjuntivite pode se tornar grave a ponto de levar o bebê à cegueira. Mas a gonorreia, ela ainda é mais perigosa para o bebê, pois ela tem uma chance muito maior de causar uma conjuntivite grave a ponto de deixar o bebê cego. A gonorreia, ela é causada por uma bactéria também, sensualmente transmissível, e ela é um pouquinho diferente. Os sintomas dela, na mulher costuma não dar muitos sintomas também, mas quando aparece é um corrimento com cheiro ruim, uma cor mais amarelada, geralmente a pessoa percebe que tem algo errado. Mas, meu Deus, Diego, e se isso é muito comum, como é que as bebês não ficam cegos no Brasil? Pois nós temos um protocolo obrigatório de pingar umas gotinhas de colírio no bebê. Em alguns locais, e principalmente mais antigamente, a gente pingava nitrato de prata no olho de todo bebê que nascia aqui no Brasil. E esse nitrato de prata a gente chama de credê, e é uma solução que ela esteriliza, mata essas bactérias, só que causa uma conjuntivite química no bebê. O bebê fica com o olhinho vermelho ali alguns dias, arde e tudo mais. Por isso, com o passar do tempo, se descobriu que o iodo, o PVPI, que é uma coisa bem comum que a gente tem em todos os hostais, a gente esteriliza a mão com o iodo também, pingado uma gotinha de cada lado, não dá essa conjuntivite química e também previne essas doenças. Por isso, todo bebê no Brasil, ele é pingado as gotinhas para que o bebê não tenha essas doenças. Ah, Diego, mas eu não posso fazer o exame para ver se eu tenho ou se eu não tenho? Pode! Não só pode como deve. Eu faço esse exame em todas as minhas pacientes no início do pré-natal já, pois dá tempo até de fazer um tratamento durante a gestação, caso ela tenha a infecção. Esse diagnóstico, você até pode ver melhor nos vídeos que eu falo sobre gonococos, sobre infecções, sobre clamídia, mas rapidamente aqui vou falar do exame do tratamento. O exame, ele é basicamente um exame de PCR, a gente vai colocar um cotonetinho ali, uma escovinha no colo do útero, você pega a secreção ali do colo do útero e vaginal, e aí a gente vai mandar para o laboratório, ele vai pesquisar o DNA dessas bactérias. Deu positivo para alguma delas, a gente já faz o tratamento. O tratamento da clamídia, ele é muito simples, um remédio em dose única, um antibiótico em dose única para o casal, porque se eu trato só a parceira, ela pega de novo do parceiro, porque são infecções sexualmente transmissíveis, e também a gonorreia é um pouco mais complexo o tratamento na gestação, um dos principais remédios que a gente usa, até a gente não poderia usar, mas o tratamento injetável, ele é sim permitido, uma injeçãozinha em cada um dos dois resolve o problema também em dose única. Ah, Diego, então quer dizer que eu estou completamente seguro e eu não preciso pingar o colírio porque o meu exame deu negativo? Não, infelizmente não, porque por mais raro que sejam outras bactérias que não são consideradas sexualmente transmissíveis, outras bactérias que podem estar ali no canal do parto, também podem causar a conjuntivite neonatal. Por isso, é bem importante que você pingue essas gotinhas, que você não faça, não peça para o pediatra não pingar as gotinhas, porque sim, existem pessoas que ainda, mesmo sabendo de tudo isso, ou às vezes não sabendo de tudo isso, não querem que pingue porque acham que a conjuntivite química vai machucar o olhinho do bebê, pois mesmo que cause alguma conjuntivite química, não deixa cego e não se compara com o transtorno e o que pode gerar de consequências uma conjuntivite real. Me conta aqui embaixo, você acha boa essa medida de pingar o colírio ou você é totalmente contra e acha que é melhor correr o risco da conjuntivite? Conta aqui que esse assunto pode ser bem polêmico. Se inscreve no canal, curta este vídeo, manda para as suas amigas que vão ter bebê para elas saberem desse risco e como a gente faz para prevenir. E até mais!